Leite de aveia, gente, o leite de aveia, ele é divino pra tomar com café e com chocolate. Sabe por quê? Porque a aveia, ela tem uma mucilagem que é própria dela. E esse leite, quando ele é aquecido, ele engrossa naturalmente. Então, quando a gente faz leite de aveia, e a gente vai tomar, por exemplo, com chocolate quente, ele já fica aquele chocolate quente grossinho. A gente não precisa colocar nada nele. Isso é o mais legal, entendeu? Então, como é que eu faço leite de aveia? Assim que eu gosto de fazer. Dá pra fazer diferente? Dá pra fazer diferente. Mas essa fórmula aqui, ela fica perfeita. Então, eu vou pegar um litro de água morna. E aqui, gente, a água tem que ser morna. Se eu colocar água quente, o meu leite vai virar mingau. E eu não quero que vire mingau. E o que é água morna? Água morna é aquela que eu coloco na minha mão. Sabe aquela temperatura de mamadeira? Aquela que eu coloco na minha mão e fica o quê? Eu consigo suportar. Isso é uma água morna. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bater no liquidificador um litro de água morna com uma xícara de farelo de aveia e um quarto de xícara de aveia em flocos e mais uma pitadinha de sal. Ah, eu posso usar só aveia em flocos? Ah, eu posso usar só o farelo de aveia? Poder pode, mas essa combinação aqui, ela dá um leite perfeito. Vocês vão bater isso no liquidificador bastante tempo e aí depois vocês vão fazer, vão coar num coador de voal, tá? Coa ele num coador de voal. O que sobrar ali, vocês vão fazer o quê? Porque vocês vão guardar pra fazer uma bela de uma panqueca ou pra colocar num bolinho. Não joga o resíduo fora. Os resíduos, eles são mágicos. Eles são ótimos pra gente fazer um monte de coisa, tá bom? Bora pro próximo leite. Então, o leite de aveia, ele é super perfeito pra tomar com café, pra tomar com chocolate. Ele fica muito bom. Eu vou fazer um monte de coisa, tá bom?